Também neste domingo, por volta das 19h40, um acidente de trânsito envolveu dois veículos. Foi na BR-158, no trevo de acesso à Avenida Generoso Marques, em Coronel Vivida. Envolveram-se neste acidente um Gol e também um HB-20. Uma equipe do SAMU socorreu a condutora do HB-20 e sofreu ferimentos e foi encaminhada para a unidade de pronto-atendimento 24 horas. No Gol, ninguém ficou ferido.